Finalmente lançou um novo passe de batalha E, mano, eu vou comprar o mais top que tem, galera Tô nem aí, véi O passe mais zica do pântano que já libera level 50, cara Bora que bora E, ó, se você curte esse tipo de vídeo, clica no joinha E se esse vídeo tiver muito like Eu vou escolher alguns inscritos pra dar passe de batalha Ok, galera, tamo pegando muita coisa aqui, uou Mano, GGzaço, véi GGzaço, zica do pântano, véi Cheio de coisa top, mano E, basicamente, tem 600 e pouco disso aqui, cara Eu quero vir aqui rapidão, mano E, basicamente, só, itaprela, calma aí Pegar bastante desse doce aqui, galera Que vai ser muito importante pra gente, cara Calma aí, bora que bora, mano Pera aí, mais duas vezes aqui Boa, beleza Eu vou pegar essas chaves aqui também Que, mano, a zica do pântano Boa, beleza E agora, obviamente, os adereços, cara É isso aí, véi É muito útil pra gente também, gás Bora que bora Pera aí, pera aí, pera aí Calma, nossa senhora Tá tudo muito louco aqui, cara Boa, GG E eu ainda tô com o cabelinho branco, galera Zica do pântano, véi Cara, esse pet, ele parece muito aquele personagem do anime Fullmetal Optimist lá, tá ligado? Acho que a gente se pronuncia Fullmetal Optimist Acho que é assim, cara Mano, que parada é esse? Nossa, um negócio de morte Olha que legal, galera É feito de morte também Olha isso aqui Muito louco, cara Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui Ó, tem essa paradinha aqui Zica do pântano Que eu já liberei, né Muito louca Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó Tem esse card aí que eu nem uso Cara, tem bastante coisa interessante Ó, o pet, esse aqui, tá ligado, mano Basicamente tem esse capacete aqui, mano Muito louco Alma azul Mano, bem legal o espaço de batalha, galera Olha esse efeito de espada Hum, alma de fogo É um fogo azul, cara Bom, eu vou equipar aqui, mano O que que isso aqui? Aumenta mais 10% Efeito de empurrão Atacar Legal, cara Nossa, mas tipo O pet não tem corpo, né Uma doideira Mas é isso, mano Mais um pet aí pra gente Obviamente que eu não vou equipar Porque meus pets que eu tenho Tipo, os poderes são melhores, né Mas achei bem bacana Bem bonitinho esse pet Que eu tenho 8 mudanças de habilidade A gente pode mudar a habilidade dele Sei lá, não sei Mas achei bem bacana Efeito de espada Eu vou usar esse aqui, então Que é o novo Alma de fogo Agora, não sei se essa garra de tigre É do passe de batalha Deixa eu confirmar, cara Pera aí É, não é não, cara Eu acho que não Essa garra de tigre Não é do passe de batalha, galera Eu devo ter ganhado de algum outro canto aí Ah, e as runas do passe É basicamente crítico, cara Level 3 Legal Na câmara de abate Aqui eu tenho o fantasma Eu vou equipar ele aqui Efeito de morte A gente tem que liberar isso aqui, ó Liberte almas Mano, que doideira, velho Muito louco, cara Obviamente que eu vou deixar a fênix doador Até porque eu não tenho isso aqui ainda Tenho que liberar o pan do passe Gente, olha quanto adereço a gente tá aqui, mano Eu vou desequipar, sei lá Tipo, essa plataforma aqui Vou colocar o gold Veio também esse evento aqui Basicamente de armadura Galera, muito louco Muito insano, né Só que, cara Tipo Ah, velho É um evento assim que, sei lá, mano Armadura Não sei se é algo que me interessa Aqui no Block Bang Gold Hoje em dia, sabe Tipo, eu não sei Mas, basicamente, esse evento Deixa eu gastar uns G-cubizinho aqui Só pra gastar mesmo Galera, eu vou farmar mais chave aqui Fazendo isto, cara Sim, 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 cara Isso aqui é muito importante Bora, galera Vamos vir aqui Cara, é sério Gastar isso aqui é muito bom, galera Aqui depois a gente vende as unas Que a gente ganhou E a gente ganha mais chave E tudo mais Olha isso, ó Duas proteção, cara Em seguida, velho E clica no like Se você quer um passe de batalha, velho Porque eu vou dar sim, gente Fica no pântano, mano Boa Tô com 2k e 300 de chave, velho Eu tô em Sanidations aqui Bom, vamos jogar aqui O nosso novo passe de batalha Comenta o que você achou Xibim bacana Bem da hora O pet é bem engraçado, né Ele não tem um corpo, velho Tipo, é literalmente Uma alma do espadachim Flutuante, assim Zicão, velho E lembrando, hein, mano Tamo na partida aqui Só que, galera Vocês tem que deixar o like Nesse vídeo aqui Que é muito importante, cara Pra eu pensar aqui, né, mano E dar o passe de batalha Pra vocês, hein, mano É muito importante Obviamente que eu vou dar Aquela ruxada Zica do pântonel Falso, mano Vamos que vamos Pra nosso passe de batalha O bom que a gente liberou Bastante coisa já, né, mano Comprando esse passe de batalha Mais vipzão, tá ligado Tipo, é muito legal mesmo, cara Tipo, sei lá Não enrola tanto, né Pra liberar as coisas Já fica mais dinâmico Pro vídeo Até pra mim, né, mano E tudo mais Então, é algo bem da hora, velho Pera aí Deixa eu vir pra cá Ok Vamos matar esse clone aqui também, né, mano Pro cara não ficar folgando com os clones Pô, o maluco ali Quebrou a cama do amarelo, cara Essa cama é minha Ele tem que aprender, velho É respeitar os mais velhos Aqui do Block Man Go, velho Vamos acabar com esse cara aqui do azul, guys Literalmente Mano E o persinito Ô, Zica do pântono, meu Falou Quebra esse clone aqui também Mano, duro aqui, galera Que é o seguinte Todo mundo tá quebrando camas Muito rápido, velho Eu preciso quebrar mais cama Eu tenho que palpar esse cara Tá, eu simplesmente vou no vermelho aqui Que acabou de quebrar minha cama, mano Por mais que ele não tem cama Ele tem players aqui, ó Ok Três e uma vez aqui pra mim, ó Vamos lá, papai Vamos armar kill aqui pra nós aqui, galerinha Pera aí Deixa eu pegar esse cara aqui Ô, ô, ô Não, 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 não Pera aí, pera aí Ah, mano Que cara chato, velho Mano Isso é muito chato, irmão Sério mesmo, cara Pra que fazer isso, velho? Tá, tudo bem Tem ciclone aqui Quebra Vamos ruxar, guys E, mano, outra coisa que eu tenho que fazer É que eu vou tirar esses golds aqui Que eu já nem vou mais precisar deles Porque eu tô fazendo bastante kill Então eu tô com cheio das coisas aqui Eu tô com, tipo, 50 TNT, cara Será que eu consigo acertar aquele cara lá em cima, velho? Tipo... É, eu acertei A mira do pai tá em dia, velho Cê é louco, cachoeira Falta um player do vermelho Um do azul Dois do amarelo Fechou, mano Tranquilo Esse cara aqui é meu inimigo, velho Eu tô passando por ele Inclusive foi esse cara que quebrou minha cama, mano Filha de uma mãe, velho Ô, louco Traíra Mentira Traíra é nada Tem gente que fica brava Ai, o jogo tem que quebrar a cama O senhor Pedro chama o cara de traíra Tô brincando, galera Pelo amor de Deus Ó, simplesmente Só tem uns caras aqui, mano O cara do meu time derrotou um malucão ali Tem um cara do yellow pra cá e tudo mais E... Falou pra ele, mano Morreu de queda aí, né? Graças a minha TNT, tá? Beleza Falta um do blue Que, tipo, eu não sei onde esse cara tá agora Vai ter que usar bússola Ai, cara De verdade, galera Tem que ter uma paciência aqui do jo, velho Pra procurar esses malucos aqui Porque são muito chatos, velho Eles ficam fugindo Ó, o cara do azul Tenho quase certeza Deve estar numa torre, assim Tipo, lá na ilha dele E tudo mais Olha lá Será? Nossa Não sei o que aconteceu Mas a gente ganhou essa partida aqui Show de bola, galera GG, mano Winzona aqui Fiquei MVP da partida Ó, aquela descação Fiquei em primeiro Ai, galera Vou aproveitar que eu tô no lobby Aqui esperando a partida Vamos pá mais um pouco aqui O passe de batalha Tudo mais Bora aqui, ó Leva 55, mano É zica do pântano, cara Não dá, velho E bora dar aquela ruxadinha, né, mano Vamos comprar os itens aqui Que a gente precisa e tudo mais Bora aqui, bora Zica do pântano Nelson E let's go, mano Vou tomar aqui minha poção de Velocidations E, mano, é isso aí, cara Não tenho nem o que falar, mano Minha poção é muito OP, velho E aí, cara do Yellow Beleza? Tô cagando pra você, mano Não tô nem aí, velho Só quero quebrar sua cama mesmo E é isso que importa Aqui no joguinho, né, mano Então É justo, bro Pera aí Boa GG, galera Já foi uma cama aqui É isso, cara Tô upando meu passe Tá ligado, mano Infelizmente Eu vou ter que matar vocês, né, irmãos Então É basicamente justo, caras Tá, beleza Eu vou tentar derrubar o cara ali Não deu muito certo Boa, vamos usar aqui a nossa Flashpear Com tudo E olha ali, galera Uma cama muito free Pra gente aqui também, mano Boa demais MVP da partida Já com certeza Sou eu, né Óbvio Não tem nem o que questionar aqui Ai, derrubei o maluco pro Void Tipo, ele tem parapente Tranquilaço Beleza E o verde aqui, ó É justo, parceiro É justo também, mano Vamos lá Ah, o cara do meu time vai quebrar a cama Pilantra, velho Puts, perdemos cama também, viu Hum É, tranquilo Não precisa de cama pra ganhar isso aqui, não Bora lá Vamos lá, galera Calma aí, time pra cá Pega esse cara aqui Com cabelo de tigre aqui, mano Meu Deus do céu Pega tudo Pega tudo, senhor Pega esses caras tudo Quem é que bicho feio? Beleza? Pera aí Oh, oh my god Oh my god Oh my god Boa Falou pra esse cara Tá, mano Agora cadê o próximo aqui, ó Ué Ué, o cara renasceu com o quê? Hum Tá usando o G-Cube pra renascer esse maluco aqui, será, velho? Meu Deus Caramba, cara Você acha mesmo que você vai ganhar? Tipo, ele acha Não é possível, mano Não é possível um bagulho desse, não Não, não, não Não, não Esse cara tá maluco, mano Beleza O cara do meu time, ele tá com o dragão e tudo mais Dando rolê E tem muita gente aqui no meio Falou também Boa, beleza Meu time tá jogando muito bem essa partida aqui Caramba Meu time tá tipo frenético, bro Tá, tem uns players da Azul aqui, gente Eu vou botar a TNT já na mão Porque aquele momento da partida que assim, mano É, os caras vão ser chatos, sabe? Assim, vai ser aqueles caras que vão, sei lá, mano Tipo, né Fugir da gente e tal Até que esse cara não tá fugindo Até que esse cara aqui tem alguns talentos bons, ó É, mas assim Não vai dar conta, mano Sinto muito pra você, cara Tem outro cara aqui do Blue E aí, irmão Beleza, velho? Vamos lá, mano Vamos buscar dele também, guys Nossa, ele bateu a cabeça Que tristeza, mano Que tristeza Se você não tiver dragão nem nada Mas acho que ele deve ter alguma bagulhete pra voltar Sabia, né? Beleza Criou os... Não Tá, eu vou renascer com o G-Cube Ninguém viu isso, tá, mano? Eu caí no vod igual uma peteca aqui também Agora, né, mano? Não esqueço que tem o cooldown do parapente, velho Tô nem aí, mano Bora que bora, velho Dizem que é do Panto Nelson, mano Ok, ok, bro E aí, mano? De buenas Pega esse cara aqui, velho Pera aí Boa, tranquilo Boa, 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 boa Beleza Aqui, tranquilo E favorei-vos Tá bom Tá, o cara tá aqui, velho Vamos pegar ele, guys Calma aí Não, 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 não Ah, mano Como você é chato, irmão Sério mesmo, velho Calma aí, galera Vamos jogar muita TNT com todo mundo aqui Eu não tô nem aí mais, velho Dane-se TNT pra tudo canto aqui, cara Vamos tentar derrubar esse cara, velho Morre, mano Cara chato, velho Caramba, velho Meu Deus O que essas pessoas ficam fugindo de mim? Ó, tem um cara do Yellow aqui também Tudo mais Tentando, tipo, fugir Mas, mano Não vai dar muito certo É isso aí, brother Vamos pegar esse cara aqui também Falou pra você, mano Cai pro Void aí Tá bom Todo mundo tá com parapente hoje em dia No Block Mangle, né, cara? Não tem uma pessoa que não tem parapente Mas é aquilo, né, rapaziada Tá no jogo é pra usar, né, mano? Então os cara tá usando Nervosidations mesmo, cara Pera aí Você derrubar esse malucão aqui, ó Falou, mano Falou pra você, cara Falou Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Morre logo, mano Meu Deus, cara Falou, mano Falou, falou Boa Tranquilo Tá, falta dois do Yellow Beleza Tem um cara tipo aqui Ué, cadê os outros, mano? Vou ter que comprar uma bússola, velho Procurar esses caras Chegou aquele momento da partida Que tá assim, chato Vou comprar o Void Dragão Vou comprar também, tipo, bússola E... Mano, é isso aí, velho Seja o que Deus quiser, rapaziada Mano, daqui a pouco Eu vou ter que usar o Dragão, tá ligado? Pra procurar os players Porque os caras vão ficar fugindo O azul todo foi eliminado Aquele cara do Yellow ali Eliminou e tal, né, mano? Isso é muito louco E... É basicamente isso Ele tá bem forte, esse cara aqui, inclusive Nossa Bem forte E bugado, né, mano? Que isso, cara? Tá mais alagado que o Batman, velho Pera aí, Manito Pera aí Pera aí, Manito Não é assim que funciona a parada aqui, não, mano Tá achando o quê? Você tá achando que você é full talento? O pai que é full talento, parceiro Não, 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 não Não, 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 não Parcerito Pera aí, galera Vamos pegar ele aqui, ó Foundou pra ele Tamo junto Falta dois do amarelo, guys Dois do amarelo e um do verde, mano Ó, tem o amarelo lá dentro ali, ó Vamos ver se vai funcionar a TNT ali Não funcionou muito bem Mas vamos tentar pegar ele aqui Ah, Matsum Uh Não Você não faz isso comigo, não, malandro Você tá louco, velho Que que é isso? Olha o cara Sem vergonha Tem um que tá numa torre até agora, velho Vamos tentar já usar o dragão pra gente pegar aquela torre dele ali, ó Tipo, destruir ele de uma vez por todas É, seria muito bom pra gente, cara Muito, muito bom mesmo a gente derrubar aquele cara e vencer ele, né É, espero que dê certo Boa, ele usou o parapente Ou plataforma, plataforma Beleza, irmão, falou pra você Tamo junto, cara Ok, derrubei ele com a da plataforma Basicamente, ele tem parapente agora É, manito, manito, manito Pera aí, mano Vamos pegar ele aqui, galera E aí, parcerito Ficou invisível, galera Ficou invisível, tranquilo Beleza, isso, mano Pode me bater, velho Pode me bater, beleza Ok, tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu só preciso que ele pegue fogo Boa, aí eu consigo enxergar ele aqui Pro PVP, mano Vamos pegar ele aqui, então, guys Pera aí, deixa eu vir aqui, ó Boa, falou pra ele Faltar um playerzinho, mano Nossa, tá chovendo aqui pra caramba, galera Tá caindo o mundo Uh, o diamante fake Não, 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 não Não, não, não Meu Deus do céu Se eu morro já era Porque, tipo, eu não vou conseguir, tipo, spawnar de novo com o G-Cube, cara Boa, beleza, guys O maluco tá usando um diamante fake comigo Beleza Então, pilantrinha Então, vamos ver se é zica do patrão O cara que eu acabei de matar Usou o G-Cube pra renascer Boa, então vamos ver se é zica, meu amor Vem cá Vem cá Vem Vem Não sei Tô logo tritendo a cara dele Pra ele ficar esperto E... Beleza, mano Calma aí, ó Vamos acertar ele ali, galera Oxi Oxi Cara, é muito estranho, cara Mas tudo bem Beleza, galera 2K9 kills, mano Jogamos muito nesse passe de batalha Eu curti muito Liga no like Pra você também ter um passe de batalha